Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Olha aí as três iguanas se alimentando. Vou ficar um pouquinho de longe aqui, olha elas comendo. É uma época do ano que eu coloco bastante folha de amora para elas. Elas adoram comer folha de amora, ficam saudáveis, ficam bonitas. É um alimento natural e bem baratinho. Se você tem folha de amora aí próximo à sua casa, pode colocar para as iguanas. Tenho certeza que elas vão gostar. Elas estavam comendo, agora cheguei aqui, fiquei falando perto aqui. Elas ficaram distraídas um pouco. Mas é um alimento que eu queria falar para vocês que toda esquina aí você acha, todo lugar que você mora aí você vai encontrar folhinha de amora. É um negócio que você não vai nem precisar comprar, na verdade. Na minha casa tem uns 5, 6 pés de amora. Aí eu coloco a folha para elas aqui, para elas se alimentarem. A gente fica falando, elas ficam só olhando, observando. Mas é isso aí, é um vídeo rápido para falar para vocês. Aqui, folha de amora, as iguanas adoram. Aí, mansinha. Elas adoram folha de amora, né? Deixar a sua iguanana saudável. Olha que bichão forte, ó. Ó. Eita, esse machinho aqui está bravo. Olha lá, comendo, galera. Olha aí. Está vendo? Olha que belezinha. Ó. Ainda tem umas frutinhas que veio verde ali e elas estão comendo, mesmo assim, ó. Ó, olha que bacana, ó. Mancinha, mansinha, não morde a gente. Eita, não é? Já comenta, deixa seu comentário, deixa sua pergunta, sua dúvida, que eu vou responder a todo mundo. Que Deus abençoe vocês e valeu. Coloquem a amora para elas, hein?